BTG Pactual pós-resultados é compra? Vamos aos resultados. Resultados acima do esperado pelo mercado, com uma entrega excelente em rentabilidade e principalmente números ótimos de captação, considerando uma indústria bastante ruim. E aqui eu tô falando de Asset e Wealth Management, que é basicamente a gestão de fundos e fortunas. Então a lógica por trás dos resultados do BTG é haver sempre aumento de captação. Porque tanto faz se o cliente vai investir em renda fixa ou em renda variável, desde que ele fique no BTG, o BTG vai rentabilizar. E é claro que linhas de negócio como Investment Banking e Sales and Trading, traduzindo para o português, banco de investimento, oferta de ações, emissão de dívida e a parte de mesa de operação, esses dois ainda não voltaram completamente. E essa é a boa notícia. O BTG entendeu que ter várias linhas de negócio é muito mais resiliente. E agora não para de crescer. A 11 vezes lucros, o BTG é compra.